Eu vim ali filmar, o cara derrubou minha moto aqui faz uma meia hora que eu tô aqui, a minha moto já não faz muito quilometragem com a gasolina Olha aqui ó, olha aqui ó, lavaram, olha a quantia que vazou, a minha moto derrubou a minha, olha aqui a quantia que vazou O que a minha fez? A cor já tava bem falta, a minha deitou em cima só, quando eu tava bem falta Vazou tudo a minha gasolina Olha o chão ali, fez um coção Olha aqui ele veio, mas essa aqui tem um problema É gastadeira que falou Nós tá ansia de ajudar os companheiros lá Pois é, não, tudo certo Bora, marcha Vamos lá, vamos lá O que é isso? Bora! E aí 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 Cadê a dor galera? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Puxa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Fala, vixe, estão vindo aí os arrecadares? Estão vindo aí? Olha, do meu joelho, eu reclamo bastante nos vídeos, vocês me chamam de rua, errado vocês não estão, mas eu reclamo bastante de dor no joelho, de pé no chão, ai minha perna, uns quantos vídeos pessoal, a galera que acompanha, já deve ter visto eu reclamando da perna. Fiz a ressonância, só da ressonância magnética, essa semana aí passou, não sei como é que é o nome do nervo ali, que não sei se rompeu, machucou, o que que tem, e trincou, não sei que osso ali do joelho também, faz já quase 3 meses que eu machuquei, por isso que ainda não melhora. Fiz a ressonância magnética. passou de pilotão lá no atolador da ponte e não quis nem saber de esperar o roi aqui eu fiquei lá ajudando e filmando bastante, o gasolina tá dando debeta hoje também, não pega nem a pau né só no neutro mesmo acho que vamos encontrar o 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 Boa! 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 A Ariel está de moto nova aí, Boa! Acabaram lá na vagem. Boa! Boa! Já estava de 230 e comprou uma Kawasaki 450. Show velho! Tem que se cuidar para dar atras. Homem é pedrado sendo pedrado. A mãozinha está afrouxando já. Não é assim levar uma moto importada dessa força. Boa! 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 Aí olha o que eu falei. Jogando baixo. Boa! 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 Essa senhora! Muito legal a trilha, muito legal, o trajeto aqui matou a pauta Quer ver esse empecil, sair infelicidade no começo lá, apesar que é de atolador Opa, vazar a trilha, está perfeito, dá um ar aqui senão a merda é apedreada a gente Galera, estou curtindo demais a trilha aqui, está muito legal Tem umas partes do mato, tem a parte aqui da estradinha, que é estrada de pinos que dá de você dar uma ligada e descansar o braço Opa, 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 o Vamos lá. 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 Olha o vó Olha o vó Aqui ó O que é isso que eu já imagino, como é que é o morrer? O que é isso que eu já ouviu lá? Aproveitando aí pra vocês Piazada Dia 17 de dezembro agora Lá na Varja Aqui o nosso amigo Ariel Que hoje é um dos meus organizadores lá Motoclub Arranca Barra 17 de dezembro agora vai ter um super trilhão lá Eu já fiz um test drive A trilha é top, você não pode perder Não pode ficar ali fora No descritivo do vídeo eu vou colocar o whatsapp do Ariel Chama ele e faz sua inscrição antecipada Garante seus brindes e sua camiseta Valeu Bora, Ariel